Ó, quem joga Angry Birds, se você joga Angry Birds e você comprou o Angry Birds pro seu tablet Eu não sei se outros tablets funcionam, eu tenho um iPad, o iPad 1 Mas então, quer ver, tem que dar uma olhadinha aqui Eu já comprei o Angry Birds, eu jogo o Angry Birds direto Então aqui tem o aplicativo do Angry Birds Você entra nele normal, ele vai dar a leitura dele, é rapidinho pra abrir E aí você já vai na fase que você tá jogando Você já tem uma fase lá O que acontece? Quando você entra pra jogar Vai, eu tô aqui na fase 6, eu passei já um monte de outras fases Aqui é fase 6 A gente tem aqui os poderes especiais, certo? E isso, como vocês sabem, ajuda muito Só que sempre que você vai jogar depois de um tempo Ele aparece de novo e te dá um poder especial Mas eu fiquei pensando, de quanto em quanto tempo que isso ocorre O que que eu fiz? Então, presta atenção, eu descobri um jeito de borlar o sistema E encher isso aqui de especial O que que a gente faz? Eu vou fechar aqui o programa, ó Vou dar dois cliques aqui pra fechar o aplicativo aqui embaixo Fechei Então a gente vai nos sistemas do iPad, por exemplo Ó, hoje é dia 21 de outubro Mas aí você vai no sistema aqui Nos ajustes Vai em data e hora Aí você vai aqui numa data Eu já mudei pra novembro Tá em 4 de novembro Eu vou mudar, ó Vamos supor que tivesse lá em outubro Agora tá 4 de novembro Eu vou passar pro dia 5 de novembro Então são 24 horas depois Cliquei aqui do lado Fechei, alterei a data do meu tablet Eu venho aqui Abro o Angry Birds novamente Aí ele vai carregar tudo Tá dando a introdução de novo Mostra aqui o jogo Angry Birds Vai dar jogar Você vai entrar em jogar Vai de novo aqui Vai na fase Ele vai carregar Ou seja Se você ficar toda hora Fechando o programa E fazendo esse sistema Você vai encher de especial aqui E aí você joga normalmente É só ir alterando a data Pode mudar o ano Pode mudar Perde um tempinho fazendo isso Ou então quando você ficar a zero De especial Você vai fazer de novo Então o sistema que eu descobri Que a gente pode encher de especial Que vai ajudar a gente a passar de fase Beleza? Valeu Eu sou o Lucas Vandanense